E aí, galera, beleza? Pois? Por essa, parou exatamente. Pega um elevador. Opa! Eu tava sem a porra do fone falando igual um idiota. E aí, galera, beleza? Vamos continuar aqui com Bioshock 2, exatamente onde a gente parou. A gente tinha pego um elevadorzinho, fugindo dos splicers que estavam loucos atrás da gente. A doutora Lamb mandou eles pra cima da gente. Vamos lá, mano. Vamos continuar. Cara, eu tava notando uma parada, galera. Rapture é bem bonita, não é? Se a gente parar pra pensar embaixo d'água, com o visual das águas vivas, assim, tipo... É um bioma completamente diferente de se viver, né? Tá, vamos continuar aqui. A gente parou exatamente aqui. Checar aqui as coisas. A gente pegou... Prep Ravage. Que é de armadilha. A gente tem que usar isso sabiamente. Essa habilidade. Dinheiro. Dinheiro. Tá. Tem uma gravação aqui. Su Chong. Su Chong. Beleza. Bom, eles estão falando sobre Big Daddy's e Little Sisters. Coisa que a gente já sabe desde o primeiro jogo. Da pra comprar combustível. Vamos comprar for shade. Vamos gastar isso aqui. Vamos gastar isso aqui. Pronto. Pronto. Pronto, vambora. A gente tá full agora, não tá? Vamos usar nosso trap rivet pra matar alguém. Opa, tá cheio de trap no caminho. Será que alguém vai pisar na trap ali? Acho que alguém vai pisar na trap ali. Vem aí, maluco. Vem cá, maluco. Não. Pisa na trap. Putz, queria que ele pisasse na trap, cara. Queria que ele pisasse. Tá, eu não vou apertar aqui ainda, não. Vamos dar uma olhada aqui na frente. Ali tem uma... Tá, eu vou ter que pisar ali. Vamos lá. Opa, doutora Tenenball. Opa, doutora Tenenball. Você vê? Isso é por isso que eu tenho que lutar com a Sofia Lamb. Ela está usando as novas pequenas por... por algo. E eu tenho que voltar para a rescatar. Se eu não fizer, mais crianças vão morrer por minhas pecinhas. E o rapto de noite vai repetir para sempre. Agora, nós temos... Cidadãos do Rapture. Isso é o subjeto Delta. atrás dessa máscara, escuta um inimigo de pessoas. Nossa. Sem a alma ou simpatia. É uma espécie aparte. E como família, nós temos que tirar a sua espécie e levar a sua espécie para a sua espécie para a sua espécie. Caramba, ela quer me matar? Lamb vai levar esse lugar para encontrar você. Por favor, mantém a sua espécie até que nós escavamos. Beleza, tem que proteger... Nossa, tem que proteger ela até... Nossa, não hackeou, velho. Preciso hackear aquilo ali. Vamos lá. Vamos colocar a armadilha aqui. Vamos lá. O que é isso? É uma nova ferramenta? É uma nova ferramenta? Take the hit, you fuck! Eu já estou com medo! Oh, meu Deus! O que é isso? Vamos lá, destruí-lo! É isso que eu estou com medo! Não! Oh, shit! Ei, shit! Eu estou com medo! Eu estou com medo! O que é a minha vida? Quantidade de inimigo, cara! Você está caindo na minha vida! Nossa, cara! Quase que a gente não sobreviveu, hein? Obrigada. Agora eu tenho que deixar você. E eu estou desculpa por isso. Mas... Tem outros que eu preciso ajudar antes que a cidade derrota. Esse cara Sinclair... Ele é um alívio. E eu vou te guiar para Elinor. Bom dia, Herr Delta. E boa sorte. Bom dia! Um bonafide knight em armor. Completo com arroz. O nome é Augusta Sinclairsport. Esquire. O Tenenba... Bem-vindo ao Circus de Valdeus! Eu e eu compartilhamos um interesse no edificio de Fontaine. O mesmo lugar onde você encontrará Eleanor Lamb. Eu acho que você e eu podemos fazer negócio. Pegue o trem para Ryan Amusements. Eu te vejo em breve. Tá, beleza. Vamos ver esse áudio aqui. Eu espero que eu tenha o certo palavra, Sinclair. Eu tenho um alívio. Eu tenho um alívio. Eu tenho um alívio. para eles. Tá bom. Bom, então a Tenenbaugh está, de fato, predestinada a resgatar as crianças, né? Vambora. Vambora. Vambora que a gente consiga escapar logo desse lugar aqui. A gente está conhecendo lugares de Rapture que a gente não conhecia no primeiro jogo, né? Ou esses lugares começaram a ser reconstruídos e trabalhados pela Sofia Lamb. Wow, aí. Agora, melhor aplicar as freqüências, sem que você esteja tentando se derrubar contra aquele glaciar em frente. Beleza. Como você pode ver, chief, a estaciona aqui está acertada. Para chegar ao Elinor Lamb, em Fontein, nós precisaremos acertar o caminho. Agora, para derrubar aquele oito, você vai precisar de um plasmide, como uma mãozinha de fogo. Nós costumamos vender um bom produto chamado Incinerate. No parque de amizade, lá embaixo, vá lá e encontre um caminho. Eu já estive em todas as ruas. Tá. Para abrir aquele lugar ali com gelo, a gente vai precisar de um plasmide de fogo, mano. Como sempre, a gente está pegando plasmide na ordem. Primeiro é esse daqui. Depois a gente está pegando fogo. Vamos gastar isso aqui. Vamos gastar isso aqui para a gente poder pegar aquele ali. Pronto. Vambora. Vamos atrás desse plasmide de fogo para a gente poder passar por ali. Nossa. Alguém dormiu aqui, mano. Vambora. Ela é a nossa salvação. Caramba, que que é isso? Vamos pegar esse papel aqui. Eleanor. Eleanor está progressando brilhante. Minha participação física em sua bota foi minimizada, claro. É importante que eu vámão de uma natureza fria de biasas. Eu vou ser, sobre tudo, sua progenitor intelectual. Loyal não a ela, mas a pessoas que ela vai ultimamente salvar. Eu não acredito. Mas, eu admito. É com alguma medida de orgulho que eu revivo as suas marcas em testes de inteligência. Como agente de nossas cidadas, ela pode superar mesmo eu. Caramba, mano. Então, a Eleanor foi criada geneticamente pela mãe para ser extremamente inteligente. Mais inteligente do que a própria mãe. Para poder governar Rapture, provavelmente. Eu não sei se isso é bom ou se isso é errado na atual situação, na atual estado de Rapture. Acho que isso é muito errado. Bem-vindo ao Ryan Amusements. Inscreta seu ticket agora. Tenha preço para crianças em 3. As pessoas não deviam estar tentando reconstruir Rapture. Deviam deixar afundar, mano. Deviam deixar esse lugar afundar. Esse lugar só tem gente louca. Você é uma velha modelinha, filho. Alfa Ceres, eu acredito. Agora, Rapture é full de esperanças científicas, apenas como você. E se nós pudermos vendê-los para o mundo, pelo meu preço, Bem, curar sua condição deveria ser um passeio. Uma vez que nós encontramos a Eleanor, o céu é o limite. Brigo deixe que eu probabilizo que eu estou incD E tu me gezeigte. Nossa, mano. Como que abre isso aqui? Caramba! Olha essa minigun aqui, galera! Acai que o para! Bom, o cara disse no áudio que eu sou um modelo antigo de Big Daddy, né? E que ele quer vender o meu modelo para o mundo... Cara, ele quer vender para o mundo os Big Daddy. Que idiota Aumentar o dano da furadeira Aumentar o dano da Ripet Gun Acho que é aumentar o dano da furadeira, não? Nossa Aumentamos o dano da furadeira mesmo Ela até mudou a aparência Caralho Beleza Então o plano desse Sinclair É vender Big Daddy's, mano Olha que filha da mãe Não preciso nem explicar que isso vai dar errado, né? Eu fui contratado para engenheir um parque O que nenhum homem tem visto Agora o que eu faço é assistir Como um pão de pão de pão Minha primeira linha de pão mecânico Mãe fez os filhos aqui Com a perda Mas o Ryan pensou que minha visão era imatural Antiquiado, ele disse Esse lugar poderia ter sido algo mágico Mas em vez Ele tornou-o em uma escola Não, uma catedral Dedicado a ele próprio Nossa, tem uma Little Sister aqui, mano Oh Uma Little Sister é um Big Daddy Beleza, talvez eu tenha que lutar com o Big Daddy Para poder derrotar essa menina Um ticket Quer dizer Jamdandy Isso vai te levar no parque Mas comprar um incinerador vai custar Adam É uma espécie genética Que deixa você reerrecer o que Deus te deu As Little Sister Carre a coisa Como você pode lembrar Então Você vai ter que localizar Uma Eu ouvi um escritório perto do Lounge El Dorado Tenha uma olhada Tenha uma olhada Beleza Eu vou precisar de Adam Onde eu Eu provavelmente vou ter que derrotar um Big Daddy com a Little Sister Para poder ganhar o Adam Mano Petralhadora Calibre 50 Aí sim Essa arma deve dar mais dano no Big Daddy Provavelmente Listen up Choppers Get yourself hid No fuck-ups this time Daddy's home Take aim Fire We can't save the likes of you I'm not speaking to you Come on Come on Toma Toma Pronto Acabou Gastamos só a furadeira Mano Não precisou gastar tanta munição Vamos recuperar aqui o que a gente gastou Pegar o loot aqui Vambora Será que vai ter um Big Daddy aqui perto? Eu sou o Andrew Ryan Bem-vindo ao Ryan Amusement Ah, o fogo Por favor, aproveite o parque Ah, o que que é isso? Esse free sample Ah, o primeiro Ah, isso é uma habilidade passiva Ah, isso aqui a gente ajuda Isso aqui a gente anda um pouco mais rápido? Ah, olha só A gente anda um pouquinho mais rápido É bem pouquinho, mas É bem pouquinho, mas ajuda Pegamos uma munição de calibre 50 A gente vai precisar Andrew Ryan Andrew Ryan wakes one night While cruising the Atlantic In his steamliner The Olympian His sleep interrupted With a singular purpose Here he shouts to his crewman As he wipes sleep From his eyes Full stop We begin building here Ah They said Ryan chegando In Rapture, olha só Refitted for heavy construction The Olympian returns With a new cargo A state-of-the-art submersible platform Nicknamed The Sinker Ferris supplies and workers To the sea floor Fathoms below Caramba, isso é um processo De construção de Rapture Que legal After initial supplies Have been brought to the sea floor The platform is permanently Moored in the sediment Massive iron girders Are sunk Hábrids a feet Into the rock and silt Below the platform Ingenieurs work To overcome obstacles Such as diamond hard rock Obstinate sea life And unexpected Caramba Caramba Vamos continuar vendo aqui Que eu tô interessado Na história de Rapture Eles tiveram bastante dificuldade Pra poder fazer Opa Voluntária Eu amo as crianças Em Miss Inglert 3ª grade de classe Mas, cara Eu não tinha ideia O que eu estava fazendo Voluntária No chaperone Esta partida de New Year No partida de Ryan Amusements Donnie 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 Get down off That exhibit And I told you Spit out that gum You'll choke Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Essa mulher É uma professora De escolinha Tendo dificuldade Com criança Tá, vamos ver uma parada Aqui rapidão Vamos ver isso daqui Beleza, mano Giftshop Loja de Vão matar eles Eles não tão me vendo Vem, otário Toma Beleza, mano É uma loja de presente O que tem aqui? Munição Dinheiro Eu pensei que fosse ter coisas importantes aqui Dizem que Sim, eu sou o Richard. Toma! Se você der um pouquinho de mole para esses bichos, eles arrancam metade da tua vida no tiro, mano. Pode dar mole não. Tá, era pra vir pra cá ou não? Agora eu tô bugado aqui. Ih, a mulher tá cagando. Ih, não, não tá não. Eita porra. Caralho, mano. Fui emboscado. Olha a trap. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Isso é o banheiro feminino. Nossa, mano. Isso é o banheiro feminino. O que que tem aqui? Vamos ouvir isso aqui. Vamos ouvir isso aqui. Um ponto só. Andrew Ryan é correto. A raptura... É a entrega. Caramba! Alguém está lá? Ah! Me parece que a Sofia Lamb... Ela... Tava envolvida em alguma coisa de Hiroshima, provavelmente. Deve ter tratado ela mal por ser uma mulher muito inteligente e brilhante. Devem ter feito pouco dela. Muitas vezes. Ah, eu poderia vir pra cá, mas vamos pra cá pra cima primeiro. Algumas vandais, eu acho. Três filhos. Sim, três pequenos anjos. Pessoal, me ajuda a encontrar esse escândalo. Um dos dois. Você é muito inteligente. Ah! Vai tomar. Nossa, eu devia ter dado... Eu devia ter dado um porradão e esqueci. Vamos vir pra esse lado aqui. Deve ter coisas pra cá. Deve ter coisas pra cá. Acabou essa torre. Você se rompe, não é, Edna? Tudo que você toque, torna o chão. Não, não, não. Você é maluco, Roger. Provavelmente foi a sua perda e gordura que lousou. Aqui é uma torre. É nossa. Típico, broad. Desculpe de... Você não entende? Ah! Ah! Ae. Mas eu fiquei sem... Vamos comprar uns dardos pra hackear. Munição de calibre 50. Acho que o resto... Não é que é o momento que você se acostumou? Evolve hoje! Beleza, a gente tá bem. A gente hackeou a torre, matou os dois, sem precisar gastar munição. Muita munição, né? Ah, aqui tem uma maquininha de Adam. Será que eu vou ter que derrotar um... Não é pra cá que eu derroto o Big Daddy, né? Eu acho que eu tô vindo errado, mas não tem problema. Não é pra cá, não é pra cá. Não é pra cá, não é pra cá, não é pra cá, não é pra cá. Ah, é pra cá, pra frente. Vambora. Até que você chegar, pai, eu estou caída aqui. Smuggler esses gifes é o mais que eu posso fazer para ajudar. Nossa, Eleanor. E aí, diário. In ethical psychiatry, we must account... Eleanor Lamb speaking. Mom says I'm not to play with the other children, because they're being raised on a diet of dog-eat-dog. I wanted to see these dog-eaters. So I waited until mom was gone and went out to find one. And guess what? The dog-eaters wear human skins. It makes them look just like us. Caramba. Tá, vamos lá. Tá, vamos pegar aqui o negócio que aumenta o dano da furadeira. É, agora a nossa furadeira dá mais dano, olha só. A furadeira dá mais dano. É bom que a gente economiza... Economiza combustível. A gente mata o inimigo mais rápido. Vamos gastar isso aqui. Pronto, encheu. GG, mano. E... Tem uma Little Sister na frente. Para conseguir nada, você precisa derrotar o Big Daddy primeiro. Ele não vai atacar, a não ser que você o faça. Mas ele está preparado. Beleza. Preciso me preparar para uma luta difícil. Nossa, dá para ouvir o barulhão do Big Daddy falando, fazendo barulho. Agora, esse Big Daddy não vai atacar até que você faça. Mas para chegar ao Little Sister, você tem que colocar o garoto para o bom. É ele, mano. Tá, vamos lá. Vamos atrair ele. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. É, minha filha. Você sempre me salvou do morro. Estamos em negócio. Agora, há corpos em toda a Rapture, e as pequenas dimples lá podem secar o atleta. Bem-vindo ao Circus da Valle! Vamos lá, encontre um. Agora, se eu apertar R, ela pega a A dando os corpos que estão no chão. Que legal! Eu encontrei uma dessas crianças, ao final. Ficou-se a vestida, toda a vida. Eu acertei ela, pregando que ela fosse minha pequena filha. Mas ela estava... ...gorgando-se em sangue de um corpo. Não foi ela. Eu acertei, apenas... ...parecendo. E então, aquele... ...que cabelo... ...armou-se... ...que levou a Cindy... ...me caindo como um animal. Eu escapou, mas... ...a Cindy poderia ter sido uma dessas... ... coisas? Eu tenho que encontrar ela, agora, mais do que nunca. Tá bom, a gente precisa achar um corpo... ...que esteja brilhando... ...pra nossa Little Sister pegar o Adam do corpo. Aonde vai ter um corpo assim? Aqui? Aonde? Acho que no Gift Shop vai ter. Provavelmente. Provavelmente. Cada de nós tem um dever moral... ...para aumentar a alegria comum... ...e reduzir a pena comum. ...e lender... ...ane... Oh! ela tá me guiando. Pod longtemps. Nós somos a família. E através da unidade... ... ...noscaremos a minha própria própria própria. A Little Sister tá me guiando com uma fumacinha até um corpo pra poder... ...fugar a Adam. Ah, aqui. Ela tem um suco, mas quando ela começa a derrubar o Adam, os esplacadores começam a correr. Seja pronta antes de que ela se debaixo nesse corpo. Isso é um filho da família, não um garoto para você explodir e descartar. É legal que você expira aqui. Um mais... ...forgotten Curio... ...in Ryan's Shrine to the Self. ...e 14 horas. Sejam bem! Deco de ... O que é que você está terminando? Ou eles nunca vão dar o haunt. Ela é help! Você não tem a tag! Vamos! Você deve ser bom! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, você monstro! Tretanto! Não ignoram você! Eu estou com você! Eu estou com você! Não estou com você! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Eu não sei como eu vou fazer. Pai, eu estou pronta. Eu sempre estou seguro. Pai! Caramba! Caramba, mano! Ele é mais bonitinho do que os outros. Agora você sabe os alunos, filho. Mas uma plasmada custa um pouco mais Adam ainda. Fique-se. Tá louco, mano. Maluco? Por que, olá. Meu nome é Andrew Ryan. Eu construí a cidade de Rapture para filhos de você. Porque o mundo abalou e tornou... ...enhumor. Depois a gente vê. Tô cagando pra ver aquela gravação. A gente não pode morrer. Um simples tetra, para compartilhar nossa vida. Meu nome é seu guia. Isso é ridículo, ridículo. Vambora. Eu preciso de mais ferramentinha para hackear. Eita porra, mano. Que isso? Do nada. Maluca. Mulher doida, matei. Eu acho que todos os filhos têm finalmente dormido. E agora que o parque está todo quieto, eu não posso dormir mesmo. Eu acho que é apenas você e eu, senhor voz-recorder. Você e eu em 1959. Eu me pergunto o que o ano novo vai... Nossa, jogaram em mim. E as luzes estão saindo. Filhos, estivem em suas bolhas de dormimento. E vai ficar bem. Caralho, mano. Jogaram a porra da esfera em mim. Eu não tenho a porra da esfera em mim. Eu não tenho a porra da esfera em mim. E me pergunto aquele filho que você morreu. Ah, pra onde é a direção? Virou, sister. Ah, pra lá. Beleza, pegamos o cura aqui. Munição antipessoal. Vambora. Ô, gente, usa prego. Vamos usar prego, velho. Na surpresa, o agricultor tilsa o suelo, traduzindo a força de seu armário para uma casa e terra de sua própria. Mas os parásitos dizem não. O que foi seu é nosso. Nós somos o Estado. Nós estamos perdidos. Nós demandamos nossa parte. O Estado roubando o dinheiro do fazendeiro. Caralho, é muito bom, mano. Muito engraçado. Não, não vou abrir isso aqui, não. É pra cá. Vamos lá. Vamos lá, pai. É perto. É pra cá. Beleza, tem que pegar o Adam. Esses animais querem raptura? Eles podem ter. Eu não te amo, Delta. Na verdade, eu te amo igualmente para qualquer outro criador sentiente. Mas eu não posso sacrificar mil de meus filhos para um filho rebelde. Bom, as armas fizeram conta. Meus trai um trabalho pra cá. Sim! Nu! Não! 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 Não, não! Te amo! Tem-e, amor. Não... Ae, amor. Não! Não, não. Não! Não, não! 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 Boa, conseguimos. Caramba. Colocamos muita trap, mano. Vambora. Beleza, a gente tem que levar ela pra uma daquelas coisas na parede pra ela poder ir embora. Caramba, mano. Teve bastante inimigo aqui, mano. A gente matou tudo. Vamos catar uns itens aqui no processo. Seve eyes and seven horns. Caramba. Lam is becoming wrong. A woman is a damned collectivist. Here in Rapture, how could the council fail to see it? Worse, to hide her intent. Ela cumpriu essas paciências dela em uma frenzinha religiosa. Um novo Kremlin vai cumprir e cumprir a casa do council house before they realize they've been had. I will not have my city swindled by the parasite. Whatever its guys. It is time, I think, to call St. Clair. Beleza, então o Ryan tava tendo problemas com a Sophia Lambe muito antes dela demonstrar o que ela queria. I am home, how I long for one night in all... Rapture is a paradise of the ego, Eleanor. Under Ryan, the voices of an entire city sing the virtues of greed and pride. But truth, rather, is in the body. Already they grow weary of struggling against one another in fruitless competition. Observe the bent backs. On the surface, the scientist invests the power of his mind in a single miraculous idea and naturally begins to rise above his fellows. But the parasites say no. Discovery must be regulated. It must be controlled and finally surrendered. This should be a reference to the Soviet Union or the German government, in the case, controlling the discovery of scientific discoveries. An artist strives to frame his ideals in an image, to challenge his audience and make his vision imortal. But the parasites say no. Your art must serve the cause. Your ideals endanger the people. Caramba. É literalmente isso. Era no caso, né? Vamos embora, mano. O que que tem pra cá pra baixo? O que que tem pra cá pra baixo? O que que tem pra cá pra baixo? Ele trocou tamo a água com o maluco. Ahn, não, não vou comprar a munição não. Eu acho que a gente está indo certo. Estamos quase chegando. O que tem pra cá? Agora, a Tannenbaum vai ter que virar aquela irmã humana de novo. Você vai ter apenas o suficiente Adam por nossos propósitos, e as garotas provavelmente vão tentar te repartir de alguma forma. Mas Rapture é uma cidade de alto alto, filho, e ela é um pão de pão. Você só tem que ser capaz de tomar tudo. Você fará mais Adam do que o preço de um plasmado, então o resto é grávida. Pense nisso, aqui é sua sobrevivência ou sua. Na surpresa, os seus pais procuraram uma vida privada, usando seus grandes talentos para provar para você. Eles aprendem a trocar as mentes da Igreja e do Governo, acreditando em si mesmo como mestres do sistema. Mas os Parasite disseram, não! O filho tem o direito. Ele vai para a guerra e morrer pela nação. Ahhhh! Temos um choque, beleza. É por isso que é bom explorar. Nossa, é por isso que é bom explorar. Eu, ah, conheci com Sinclair hoje, de Sinclair Soluções. É essa empresa pseudo-legal que ele tem para tomar problemas que Ryan não quer dizer que ele tem, e... e... fazê-lo... ir embora. E eu posso enviar 40 páginas no Tribune com histórias sobre esse cara, se ele não me pagasse não. E ele tem trabalho para mim, certo? E eu pergunto o que? E ele me enviaia essas milhares de pedaços, dizendo... que esse trabalho vai, quote, mudar a história. Beleza. Abrimos a cara? Que merda. Ainda bem que a gente conseguiu abrir aqui. Tá, vamos dar uma olhada. A gente... a gente precisa explorar mais um pedaço do lugar aqui. Mas vamos por aqui que a gente já estava olhando, vai. É, aqui era o outro lado. Vamos voltar. Nossa, eu estou bêbado. Eu tomei uns negócios que bêbado. umas birita. Vamos voltar. Tem um lugar para a gente subir aqui. Vamos dar uma olhada. Ou não. Opa! 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 Beleza! Opa! Opa! Beleza! A professora, mano, morreu de fome protegendo as crianças, cara. Caramba, que triste. Tá, vamos hackear aqui. O que que é isso? O que que é isso? Caralho, três tentativas de hackear o negócio deu errado. Vambora. Nossa, é um manequim, pensei que fosse uma pessoa. Ah, mano, eu vou... Eu vou resgatar a menininha, vai. Eu não vou... Beleza, conseguimos o nosso Adam. Beleza, a gente resgatou a Little Sister, mano. É isso, cara. Tipo, eu não sei por que não resgataram a Little Sister, tá? Vamos lá pegar o nosso Plasmid de Forro e encerrar isso aqui. A gente já demorou demais nessa parte do jogo aqui. Eu sabia que ia ter gente me esperando. Eu sabia que ia ter gente me esperando, mas vamos lá. A gente tem que brigar de qualquer jeito. Brigar pra poder fugir daqui. Pronto, hackei uma câmera. Nossa, destruí uma câmera. Eu destruí a câmera sem querer, mano. Eu taquei a bomba ali. Levei a câmera junto. Opa, descobrimos um lugar aqui secreto. Doutora Lamb. Doutora Lamb. Então, hoje, eu estou espalhando a palavra sobre Lamb. E, hoje, eu estou pulando a minha cabeça estúpida. Meu Deus do céu. Vamos ouvir mais um diário. A Sofia tava manipulando todo mundo. É importante para a preservação da secreção e a raptura. Mas, vendo-me transformado em uma lurcha, waxenada. A criança realmente responde a isso. Ainda, eu falo com um jovem exigindo o parque. Depois da grande abertura, perguntando-lhe o que, se qualquer coisa, ele tinha aprendido. Ele disse que suas provas não pareciam tão boas. Tanto que a mãe não o enviaria para a superfície. Beleza. Pegamos mais um plasmide aqui. Agora, a bebida alcoólica, ela enche o nosso... Beleza, matamos ela. Caramba, mano. Então, a bebida alcoólica agora enche o nosso plasmide. Interessante. Vambora. Se eu não tivesse voltado aqui, eu não teria pego essa... Essa parada, essa passiva. Nossa, eu tô muito bebaço. Ah, que páreo. Tá, vamos direto lá na máquina de... De ada. E pegar o plasmide de fogo. Na máquina de plasmide. Será que vai ter inimigo no caminho? Vambora. Já hackeei isso aqui. Caramba, mano. Tinha uma Big Sister bem ali. Aí, vamos comprar. Vamos comprar um incinerate. Agora a gente tem três plasmides. Beleza. Vamos comprar Health Upgrade. E vamos comprar Eve Link. Beleza. Agora quando a gente se curar, a gente vai recuperar. Ok. Bom, acho que eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo, a gente termina derretendo tudo que tem por aí. Beleza? Então, falou!